Olá pessoal, eu estou ali! Daqui ao daizinho! Que rua! Ah não! Não! Dá o que vai-te! Ah não, dá o que vai-te! Dá o que vai-te! Ah não! Bem, agora vamos para a casa. Eu vou comer... Não, eu vou para a minha casa, tu vais para a tua, depois... Ah... Sabes! Não, não, não! Não, não, não! Não falo hoje. Se a gacha não vai dormir, então tá bem. Se a gacha não vai dormir, tá bem. Eu e o faço companhia. Nós passamos tipo boas cento. Não é meu filho da biogangsta. Olha, eu sou amiga, seu trupe lá. Foda-se! Eu já não vou falar para a gacha. Ei, dá-me ver a tico! Ei, esta puta do vento! Meu cabelo não movendo! Faz o teu pé! É, mas só que meu cabelo está uma merda! Não, não, não! Não, não! Aparece uma zema! Não, não! Não é que se diz! Então vamos uma hora. Não, não, não! Não, não, não! Quem? Olá! 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 Estou a arranjar um selfie este tipo. Estou a fazer isso. Ah, pois! Já percebi! Não, não! Vamos lá! Vês a borra de manhã! Ah que eu nunca ouvi um burro falar! Então, mas nunca ouvieste um burro a falar! Nunca ouvieste um burro a fazer aaaaaaaaaaaaaaaaaah! Não, chete, para. Para bem que não apareceu no vídeo, mas ok. Só um coelhinho. Só um coelhinho. Não, já chega. Ai, eu estou cansado. Estás a agusar? Estou cansado, Zé. Olha, eu também estou cansado. Ok, pessoal. Uma coisa, nunca andem demasiado. Faz mal à saúde. Pois faz. Então não. Dizem que andar faz bem. Andar mal, todos. E fumar também. Mas, ah, e se fumar faz mal. Se fumar estás quieto no lugar. Agora, a amar não. Estás puxando as pernas. Tá, mas para menos fazer exercício a mexer as pernas, pá. Fumar também, fazes músculo. Então, isso mesmo. Agora, arranja o tabaco. Aqui está. Estão a ver? Porque é que é um fumador. Está sempre a pensar em cigarros. Sempre. Em qualquer altura. Ainda mesmo está aqui. É lá. Olá. 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 Olha, tenho 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Só tens 44. Só tens 44. Estou fraquinho. Olha, o gajo foi para baixo. Já sabia que tens para aí? Eu dou uma entrada às pessoas, as pessoas mandam-me para o bicho. Não é? Pois é. Siga-me no canal, por favor. Só tenho um subscrito que é ele. Pois. Desilusão da minha vida. Vá lá. Olha que eu também não tenho lá muitos. Tens mais do que eu. Mentira, não tenho, não. Só tenho que ter a ti e ao meu primo, se calhar. Acho que nem isso. Acho que só tenho a ti. Me subscreveste? Não subscreveste. Não tenho móvel, pois é impossível de subscrever-te. Ah, então esquece. Mas eu vou te subscrever quando chegar à casa do meu primo. Bem, pessoal. Olha lá no filme. Bem, pessoal. Quando eu chegar à casa, vou almoçar. Claro. Ainda tenho que ir ao médico. De família. Vai haver forma. Não vai fazer isto. Não vou nada fazer isso, mas eu vou ao médico de família. O médico vai pedir para fazer pio. Sim, vai haver. Porra. E se calhar vou ter que usar aparelho para os dentes. Vou ficar uma merda. Nova aquisição. Vai usar aparelho para os dentes. Porque eu tenho os dentes todos todos. Mas ok. Mas quais são coelhos para os dentes? Muitos coelhos são fofos. Eu não sou um coelho. Estás ouvindo? Eu não sou um coelho. 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 Vamos cortar. Vocês vão ficar vivos agora. Ah tá. Ah tá. Nigga não tímis. Só faz. Bem um minuto já vai. O vídeo já vai com cinquenta minutos. Mais uma beca e vou acabar com o vídeo. Mais uma beca nada. Vai até casa com o vídeo assim. É pá. Mas assim o vídeo fica muito longo pá. Tá mal. É tipo vários stream ou caralho Olha deve estar ali uma ponta não São pontas secas Percebeste? Pontas secas Vai ter uma mamãe da Jair Certo de vidas o velho Ok pessoal Não estás a dizer isso porque também filmaste um Audi Lá ao pé da minha casa e um Seat Ibiza Amarelo Ainda por cima ele fez assim Vem, fez assim Carro amarelo É mesmo estúpido Carro amarelo Ok, já chega 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 Pessoal Nunca se vi em chais na rua Ou a mim Tipo Tenho cuidado que ele Eu gosto de rir tipo a cavalo Rito a cavalo Não Mas ele gosta de rir a cavalo Estás a ver? É aquele riso Bem divertido Aquela dama tem a mala ao fundo do cu É para não subir a peida Estás a dizer? Foda-se É claro deve ter um cu tão gostoso Tão gostoso É que ninguém vê não é meu? Foda-se Trás parte ao velho É o carro É o carro Estás a ver ali aquele sinal Estás ao pé do barro da Anta Eu ia fazer a mão minha outra vez Ah então não Ah então não Ah não Ah não Está topi Aos 50 Aos 60 Diga-se o vídeo Aos quê? 60 60 Nem pensar Aos 2 minutos e desligo Já vai com 7 minutos Estamos daqui Ah Deus Queza Uns Não É Foda-se Cidos do braço. Piu o quê? Piu o quê? É Piu Piu. Lembras-te do Piu Piu? Piu Piu? Olha o meu cabelo. Cabelo. O cabelo não é o vento. A dança sempre com o vento. O meu até vai para os lados. Com o meu pente, não dança. Com o teu pente, tu usas pente? Tu usas pente? Olha, foda-se! Isso dá uma queda, não? Merda! Merda? Pois, merda! Pois, há merda que faz todos os dias! Foda-se, a sério! Manda o beat! Que beat? Beat! Beat! Não, já chega. Beat Fox, eu já estava ativo. Beat! 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 I've to play here with the rest of the show. Onde is that a name? The beat of the vento. I want to play with the Batista Alom. The Batista Alom! A mac ele é perto das orcas das orcas, desculpem pá, desculpem Rotei, desculpem lá o fumador não fumará mais, está bem tempo é pá, já vais fumar quando estives a casa do teu primo foda-se o que pá O que você quer? Olha aqui a vela blanca! Como é que você quer? Não, parece que você quer uma palma melhor Palma? Eu não tenho nada Eu não quero dizer 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 Vou te comer assim Ontem vou te bater amanhã Ontem vou te bater amanhã Ontem vou te bater amanhã Bem desocres Vou acabar aqui com o vídeo E a gente vê-se Tchau